Então, na verdade nós estamos muito empolgados, a gente deu início a campanha com uma grande carreata na cidade, passando pelas principais ruas da cidade, onde a gente teve início para essa campanha, que serão meses de novembro, dezembro e janeiro, comprando a cada 30 reais você vai ter direito a um cupom para participar da campanha de aniversário do Grupo Garoto, 30 anos na cidade. Prêmios? Então, serão 30 vales compras no valor de 500 reais, mais 3 sorteios no valor de 10 mil reais em dinheiro. Lojas participantes? Todas as lojas do Grupo Garoto Atacarejo, são 4 lojas espalhadas na cidade. Temos no centro, na Silva Jardim, na BR-230, no Garoto Irapuá e também no Garoto Atacarejo, na Rua Emílio de Gabriel, em frente aos sindicatos comerciais. Previsão do sorteio? A gente está com uma data prevista para o final de janeiro. Serão três meses de campanha, como já havia falado, novembro, dezembro e janeiro. Então, até o final de janeiro, a gente vai ter o nome já desses sorteados. Muitas promoções durante essa campanha? Sim, sim, sim. A gente agora está com promoções semanais, tá? Venham conferir e aproveitar as ofertas da semana. Tchau.